Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que vocês fazem para desbloquear o cartão RAP. Já dentro do aplicativo, vocês podem verificar cartão a caminho. Entrega pode levar até 5 dias úteis. Com o cartão em mãos, vocês vão clicar. Já chegou! Encontre o QR Code atrás do seu cartão. No papelzinho que vem o cartão, assim que você retira o cartão, você consegue verificar que tem o QR Code. Vocês vão clicar, escanear código e mirar a câmera para o QR Code. Vai solicitar para você criar uma senha com 4 números. Digite novamente a senha. Ativando o seu cartão, aguarde um momento. Seu RAPiCard está pronto. Vamos às compras? Consulte a senha do seu cartão físico na seção cartão dentro do aplicativo. Você pode clicar em começar. A senha do cartão é a que vocês acabaram de criar com 4 números. É com ela que vocês vão conseguir fazer compras e estar aí utilizando o seu cartão. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Para quando tiver mais vídeos como esse, vocês serem os primeiros a serem notificados. Tchau, tchau.